Música Não quero Me deixar você Te quero Me assentei aqui Te busco De todo o meu coração Música Não quero Deixar você Te quero Me assentei aqui Te busco De todo o meu coração Uma vida é pouco pra te amar Me dá eternidade com você Uma vida é pouco pra te amar Me dá eternidade com você Quem me dera ser um anjo Me poder voar Me poder voar Pra onde você está Pra onde você está Quem me dera ser um anjo Me poder voar Me poder voar Aonde você está Aonde você está Dia e noite Eu te amaria Dia e noite Dia e noite Eu te amaria Dia e noite Uma vida é pouco pra te amar Me dá eternidade com você Uma vida é pouco pra te amar Uma vida é pouco pra te amar Eu te amaria